Ela gosta de perigo, ela quer se entregar Lucas Powers foi de didi bandido E pra todas na vida mandou avisar Que se ela tiver de coça é só encostar em chá Que se ela tiver de coça eu vou sacar e tirar Que se ela tiver de coça é só encostar em chá Se ela for pra Marconi essa saca é atira Se ela for pro Elipa essa saca é atira E se ela for lá pro Doze essa saca é atira Que se ela tiver de coça é só encostar em chá Ela gosta de perigo Ela quer se entregar Lucas Power só é DJ de bandido E pra todas na vida mandou avisar Que se ela te ver de cós É só encostar em chá Se ela te ver de cós É só sacai mentira Ipã', ita, ay na tchaca Ipã', ita, ay E se ela for pra Macono É só sacai mentira Se ela for pro Elipe É só sacai mentira E se ela for lá pro Doze É só sacai mentira Ipã', ita, ay na tchaca E pã, e pã, e pã Mas a pete